A História da Turma A Tuna começa no final do século XIX, em 1888. Faziam parte da Tuna, nessa altura, a vanguarda literária da cidade do Porto. Colabravam com a Tuna, Teixeira de Pascuais, Sequiel Campos. A Tuna faziam parte dos destacados membros da Renascença Portuguesa. E a sonoridade que estamos a ouvir é a música dessa época. Música já dos primeiros anos do século XX. O ano quando ficava na Tuna, esse género musical, modesto tesório, que tão importante foi para a Tuna e para a cidade do Porto. Era uma época em que o mais longe que nós íamos era a Espanha, não era a Venezuela. Mas em Espanha, quem nos recebia era o Rei de Espanha. E era um gosto lá ir. Dos anos 20, até hoje, é uma história que vai ser contada pelo resto do reportário desta noite. Convosco, adeus Corunha. 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 Amém. Amém.